Olá pessoal, cá estou eu novamente com a cara que está lavada, acabei de tomar banho, estou aqui na minha rede já relaxando Aí eu peguei aqui no meu busto e eu senti um super lindo Aí eu falei, vou gravar, vou gravar como é que eu faço minha depilação do busto Então assim, como é que eu faço? Eu uso este produto aqui, que é um creme depilatório, certo? É o peito que eu mais gosto de usar para depilar o busto Eu também uso este produto, não essa versão, mas a versão para o corpo, para depilar meu corpo E só as axilas que eu depilo com depilador elétrico Então assim, vou mostrar como é que eu faço para vocês, tá? Já abri o produto, já rosquei, né? E já estou aqui com um pouco do creme no meu dedo Porque eu estou com a mão segurando o celular, então vai ficar melhor Eu preferi fazer assim, ele é um creme bem denso, ó, bem denso Então é só a gente aplicar uma camada uniforme, certo? E espessa Então vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Com a mão só Ai, deixa eu trocar aqui de mão, para facilitar com a minha vida Ai, deixa eu trocar de cara a minha roupa Ai Hum, 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 ó Assim Assim tem que passar bastante Eu estou com a cara cheia de espinho, ó E eu, inclusive, passo aqui embaixo Ai, passar assim é muito ruim Eu passo aqui embaixo, ó Ó, você passa uma camada bem espessa, ó Não deixa nenhuma hora, seu pau Produto Ó Tá vendo? Ai Essa depilação é muito boa É muito prática E ainda ouro, né? Que é melhor E perda aí, eu estou com a toalha na cabeça Que acabei de tomar banho, tá? Então assim, você deixar de... O que é que tem dizendo aqui no produto? Esqueci quanto tempo tem que deixar Tem que deixar de ir por 5 minutos Verificando cuidadosamente o tempo Então, vamos deixar de ir por 5 minutos E depois eu vou tirar com o meu outro ingrediente Que é o papel higiênico Tem gente que tira com algodão Mas eu acho que o papel higiênico também funciona É mais prático Então, para você não gastar só algodão, né? Então, você usa também o papel higiênico Então, eu vou esperar 5 minutos E depois eu volto Já voltei Vou passar os 5 minutos Ele fica meio pinicando Mas é normal Agora, se pinicar demais, assim Se for uma queimação muito grande Você pode estar alergia, né? Então, é sempre importante É nós produzir esses produtos Que tem uma química forte Que você faça um teste de alergia, né? Você passa um pouquinho na área E depois espera, tira, né? Depois espera 24 horas Se não tiver nenhuma reação Aí você pode usar Acho que é assim, mais ou menos Que faz um teste de alergia Mas atrás do produto tem, né? Então, assim, eu vou tirar Vou pegar o papel higiênicozinho aqui E peguei Aqui, ó Aqui, ó Você tirou? Posso? Ó Eita Isso é um pelo, hein? Parece uma sujeirinha Isso vai focar aqui Peraí Enfim, tá aqui Os pelinhos Ficou bem lindinho Ai Ai Eles estão aqui Só não tá focando Aí Vamos lá Estão vendo os pontinhos pretos? São meus pelos Ah, tá no nariz, tá? Fego Pronto, assim É basicamente isso E você lavar Com água Só com água mesmo Certo? Pronto Tá lisinha Ah, que delícia Então, em uma semana A gente já tá começando A apontar de novo Né? Então não é tão duradouro Quanto Cera Ou depilador elétrico Mas É muito bom também Dá um ótimo resultado Então eu recomendo Esse produtinho pra vocês, tá? Um beijo E até a próxima Deixe seu like Se inscreva no canal Assista os outros vídeos também, tá? E compartilhe Com seus amigos e familiares Grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau